Meus amigos, mais um vídeo de pesquisa presidencial aqui pra vocês e eu decidi trazer o máximo de pesquisas que eu conseguir porque assim, eu não posso ser injusto com algumas pesquisas, portanto eu vou trazer aqui o máximo possível de pesquisas e nesse vídeo vocês vão ver uma pesquisa com um resultado totalmente inédito. Ah, só antes, um detalhe sobre as pesquisas que estão saindo, todas mostram um resultado muito diferente. Uma pesquisa mostra o Lula lá em cima, outras mostram o empate técnico e essa pesquisa de hoje vai mostrar um resultado que você nunca viu. Portanto, não venha achar que porque eu tô mostrando uma pesquisa, quer dizer que essa é minha opinião política. Aqui eu só trarei as informações pra vocês, a notícia em primeira mão e vocês tirem suas próprias conclusões. Por sinal, vamos fazer nossa própria pesquisa. Me diga aí, você é 13 ou 22? Então hoje eu vou mostrar duas pesquisas presidenciais, começando pelo Instituto Veritá, que mostrou um resultado surpreendente. Essa pesquisa foi divulgada no último domingo, dia 16 de outubro. A pesquisa ouviu 5.528 eleitores, o que me chamou muita atenção. É um número muito acima, o que não quer dizer que a pesquisa tem mais ou menos credibilidade, mas eu realmente fiquei espantado pela quantidade de eleitores ouvidos. Tudo isso foi em 219 municípios distintos do Brasil, incluindo as 27 unidades da Federação Brasileira, o que quer dizer 26 estados mais o Distrito Federal. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de outubro. O levantamento diz que tem 95% de confiança. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e foi registrada no TSE. Como todas as pesquisas que eu trarei aqui, elas estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Geralmente as pesquisas têm um contratante, mas essa não. Ela fez pelo próprio instituto mesmo. Um dado importante é que dos entrevistados, 47,1% são homens, 52,9% são mulheres, 30,7% das pessoas ouvidas têm o ensino médio e 31,3% concluíram o nível superior. Vamos começar então pelo levantamento de voto espontâneo. O que quer dizer isso? Basicamente o entrevistador chega ali no pesquisado e pergunta em quem ele votaria, sem dar opções. A pessoa tem que saber quem está no segundo turno e tem que falar de bate-pronto em quem votaria. E aí nessa pesquisa Jair Bolsonaro ficou com 47,3% dos votos, Lula com 44,9%, indecisos foram 6,5%, brancos e nulos 1,4%. Agora então vamos para os votos totais. Bolsonaro aparece com 48,7%, Lula com 46,4%, indecisos com 2,3%, brancos e nulos com 2,6%. E os votos válidos, que é o que vale no final das contas, excluindo os brancos e nulos e os indecisos, temos Bolsonaro com 51,2% e Lula com 48,8%. Bom, o que eu vi foi a primeira pesquisa até então que mostrou Bolsonaro na frente. Eu não tenho conhecimento de outra pesquisa, mas deve ter alguma que mostre sim um resultado parecido, porém eu estou falando pelo que eu vi. Ainda que essa pesquisa mostre Bolsonaro na frente, podemos considerar um empate técnico pela margem de erro. Agora vamos então para a próxima pesquisa que é a MDA. Essa ouviu 2.002 pessoas. E agora vocês viram por que eu fiquei espantado no primeiro instituto? Geralmente as pesquisas utilizam 2.000 pessoas. Lá foi mais de 5.000. Repetindo, isso não quer dizer que a pesquisa tem mais ou menos credibilidade. Eu só quis ressaltar esse número. Voltando à MDA, a pesquisa foi realizada dentre os dias 14 e 16 de outubro. Também uma comparação com a pesquisa anterior é que ela foi realizada do dia 11 ao 15. Ou seja, muito tempo a mais do que as outras pesquisas. Geralmente as pesquisas são realizadas em 2, 3 dias. A do Veritá levou o dobro disso. E isso pode incluir pontos positivos ou pontos negativos. Vai da metodologia e no final das contas, no segundo turno, nós vamos ver qual está mais correta. A MDA considera uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O nível de confiança também é de 95%. Assim como todas as outras pesquisas, essa também está registrada no TSE. Vamos começar então pelos votos totais, que mostra Lula com 48,1%. Bolsonaro com 41,8%. Brancos e nulos com 6%. Indecisos 4,1%. E nos votos válidos, essa pesquisa mostra Lula com 53,5%. E Bolsonaro com 46,5%. Ou seja, essa pesquisa aqui, a MDA, mostra um resultado muito diferente da Veritá. Em qual você acredita? Qual você acha que está mais certa? Fato é que somente uma dessas pesquisas podem acertar. E nós vamos ver no dia 30 qual tem mais credibilidade. Eu estarei acompanhando e trazendo mais pesquisas aqui para vocês. Portanto, continuem ligados para não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!